Olá, bem-vindos ao PropagTalks, programa do Propag, que a gente fala um pouco sobre a transformação digital, mas através da história dos profissionais, dos especialistas que estão vivendo esse processo, fazendo parte dele, contribuindo para o desenvolvimento. E hoje a gente trouxe aqui o Alexander Alburquerque, ele é fundador da BVM12, uma plataforma de captação voltada para empresas de impacto positivo, investidores com propósito. Ele é cofundador do Banco da Maré, que é focado em promover a inclusão financeira digital nas comunidades, então ele tem uma trajetória e uma participação muito legal nesse processo para contar, para dividir aqui com a gente. Então, muito obrigada por vir, seja muito bem-vindo, Alexander. Prazer é meu, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Aqui no Instituto a gente fala muito de transformação digital, como é que ela pode ajudar o sistema financeiro a se tornar algo mais democrático, mais inclusivo, mas acho que você tem uma visão toda própria. Se você puder contar um pouco mais da sua trajetória, como é que ela se mistura com esse avanço de tecnologia e também dentro dessa lógica de impacto social, seria ótimo para a gente poder dar o start aqui da nossa conversa. Primeiro, eu sou carioca, mas antes de ser carioca, bem antes eu sou flamenguista, minha melhor característica, na verdade. Sou analista de sistemas e já empreendo em tecnologia há quase mais de 10 anos. e sempre gostei de inovação e eu acho que a gente fala muito sobre o blockchain, inteligência artificial, IoT, todas essas inovações, meu poderácio. E, na minha opinião, tudo isso são ferramentas que deveriam ser utilizadas para melhorar a vida das pessoas. E a gente usa para resolver outros problemas e tem menos para resolver problemas sociais e questões que convivemos no dia a dia e, às vezes, achamos que não tem solução, não tem solução, né? Eu sempre, como eu disse, trabalhei com tecnologia, empresas de desenvolvimento, software house, e, em 2015, eu estava um pouco de saco cheio de casa, só desenvolvendo, criando software e organizando as empresas e tal. E aí, já conheci a Califórnia, um dia de utopia total carioca, né? Eu achei que o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, pelo fato de estar ao lado do FPJ, e ter as principais vias cercando, eu falei, ah, muito parecido com o Vale do Silício, eu acho que lá a gente pode implementar um pequeno vale de inovação, né? Então, a ideia era ir na Maré e montar uma escola técnica, profissionalizante, onde os meninos pudessem aprender a programar, como a FRJ do lado. Os alunos da FRJ poderiam usar essa mão de obra para criar suas startups, enfim. A Ui Futuro, na época, adorou a ideia, então, através do Fabio Campos, nós fizemos um draft desse projeto e levamos para a Maré, que é uma escola de ensino médio integral, com esses meninos e meninos aprendendo a programar. Só que o projeto tinha que ter uma escola de ensino médio, e na Maré não tinha escola de ensino médio, só a ensino fundamental. E é um absurdo, porque moram 200 mil pessoas na Maré, né? Então, você não tem escola de ensino médio, você acaba identificando, às vezes, a gente é muito inocente, acaba identificando quais são os currais eleitorais, né? Só que você aprenda a ler, escrever e votar. Então, as pessoas não conseguem avançar. Teve meninas que tinham que sair da Maré, 5 horas da manhã, para ir para a escola e para a Bacabana, para completar o ensino médio, né? Então, você acaba colocando obstáculos que não deveriam existir na vida de quem mais precisa de educação. E a gente tentou falar com o governo do Estado, na época, que era o governador de prisão, e disseram que o Estado estava quebrado e não tinha como fazer a escola de ensino médio. E depois a gente viu que era verdade, né? Eles conseguiram quebrar o Estado. E aí, os moradores de lá, o Valdeci, o cara muito de gente boa, falou comigo, cara, a gente tem um problema aqui e a gente precisa pagar contas, né? A gente tem que pegar um ônibus aqui para bom sucesso, rolaria, para pagar uma conta de luz, por exemplo. Então, eu falei, vamos colocar uma lotérica, então, de maneira mais simples. Ele falou, sensacional a sua ideia, você é um gênio. Quando vier um carro forte buscar o dinheiro, você fica aí esperando o carro forte, tá bom? Porque o pessoal também vai estar te esperando. Não era a melhor ideia, né? Então, fui pensar em outra solução. Mas aquilo me deu entusiasmo, assim, de encontrar uma solução com inovação, né? E aí eu estava investindo, na época, já era 2016, para vocês meses, mais ou menos, tentando achar uma solução para a escola. E não achamos, aí, estamos investindo em Bitcoin e a tecnologia por trás, a Blockchain. E os amigos falaram assim, ah, vamos criar um banco na Maré, um Blockchain. Só que eles estavam brincando e eu achei que era sério, né? Então, eu dei bem a sério o negócio. E aí, ninguém queria ir comigo para a Maré também, né? Mas aí, enquanto eu vou no lugar em São Paulo, o Maia Salau estava de férias no Brasil. Ele é um engenheiro de segurança no Twitter, lá na Califórnia. E eu expliquei para ele o que eu queria fazer na Maré. Estou desenvolvendo isso aqui e tal. Ele olhou e falou, porra, vamos fazer direito, está tudo errado isso aí. Vamos corrigir e tal. E aí, ele me ajudou junto com o Lidio, que era a CTU da Sambatec, que usava o Caetano na época. Hoje, ele está na Amazon, né? Como CTU para a América Latina. E aí, os dois nos ajudaram a criar um aplicativo com base do Blockchain e tal. Só que eu acho que o Maia, o engenheiro lá do Twitter, aceitou, porque ele não sabia direito o que era a Maré, né? Então, beleza, ele também não foi comigo para a Maré, né? E, para começar, era eu sozinho, com uma placa que eu escrevi, Banco Maré, pague suas contas aqui. Ficava sentado em uma creche abandonada, onde também era a Associação de Moradores. E eu ficava esperando os moradores irem lá pegar suas correspondências, oferecia para eles pagamentos. Claro que ninguém acreditava que era um banco. Até que uma senhora chamada Edna, ela aceitou o desafio, mas ela me deu um intimado, que era interessante. Ela falou comigo, você está pagando contas? Eu falei, estou. Ok. Deixa eu te falar uma coisa, malandro. Eu vou pagar minha conta por você. Mas é bom saber que você está na Maré, tá? É bom que essa conta seja paga. Aí, eu olhei para o aplicativo que eu tinha desenvolvido, olhei para a cara dela, me tremendo todo. Peguei o aplicativo da minha conta pessoal, do banco mais adicional que tinha, e paguei a conta dela. E eu falei, vai que dá errado. Como é que eu saio daqui? E paguei-se. E ela era viva foqueira, contou para outras pessoas. No dia seguinte, já tinha outras pessoas vindo. E aí, depois daí, começou a crescer. A gente começou a escalar. Vieram outras pessoas, contratamos moradores da própria Maré. Treinamos essas pessoas, para que fossem agentes bancários. Chegamos a... O movimento era tão grande, tão louco, que a gente estava transacionando, por mês, dois milhões de reais só na Maré, entendeu? É uma coisa absurda, assim. E a gente desenvolvendo o sistema ainda. Então, a gente pagava na mão as contas. E aí, o Banco Central descobriu a gente também. Que negócio é esse de criptomoeda na favela? Vem aqui em Brasília, para explicar para a gente o que é isso. E eu tinha dois caras que estavam comigo. O Vitor, que está morando na Inglaterra hoje, que é advogado, e o Benjamin, que é um francês economista. E aí, falei, Vitor, faz o seguinte, vai em Brasília você e Benjamin. Então, por quê? Porra, você é advogado, você vai se defender se não era de coender. E o Benjamin é francês, vai ser extraditado. Agora eu, bicho, vou ficar em Bangu. Então, só vocês dois. Sou só analista do sistema, porra. O máximo que eu não tenho. E aí, eles foram ao Banco Central. Tinham 17 diretores do Banco Central esperando o gigante Campo Maré, Másco Corrida do Quebradesco, e o Taúl Juntos, para essa reunião. E aí, eles perguntaram para o Vitor. Explicamos tudo o que eles... Explicaram tudo o que a gente fazia e tal. E aí, eles falaram, Ah, mas vocês estão usando aqui o KNAB, né? Aí, o Vitor. Claro, estamos usando sim. Aí, o Vitor me manda mensagem pelo WhatsApp. Alex, o que é arquivo KNAB? Aí, eu vou pesquisar no Google. A gente não tinha a menor ideia, isso estava aprendendo muito rápido. O Banco Central salvou a gente, a gente começou a usar o arquivo KNAB, então, as transações que eles paravam de pagar às 11 horas da noite, quando dava com 5 horas da tarde, estava tudo pago, tudo liquidado. Então, tem que agradecer muito a 17 diretores do Banco Central por essa indicação. Mas, a gente foi escalando, né? Os desafios foram se tornando grandes. E aí, é bem legal, porque muita gente bate nas suas costas, né? E fala, caramba do caramba que você está fazendo, sensacional. Você viaja o Brasil todo, falando fora do país. A gente passou por China, Índia, Estados Unidos, Suíça, Polômbia, falando de Banco Maré. E investimento que é bom nada, sabe? Porque, quando você fala que tem uma fintech, todo mundo quer investir, Monaxx, Kazek, Redpoint, e aí você fala, sou uma fintech de impacto social. Eles já não querem mais investir, você vai falar contra os fundos de impacto social. Aí você fala, que legal, vocês tiram um caramba, tal, vambora. E aí, o que vocês estão fazendo? A gente é uma fintech de impacto social, desde a favela. Aí, pô, os caras também não querem mais falar contigo também. O que esses caras estão fazendo dentro da favela, né? Aí, você vai procurar seus amigos, familiares, né? Aí você fala, sou uma fintech de impacto social, dentro da favela, trabalho com dinheiro. Aí, nem sua mãe quer mais investir em você, entendeu? O negócio era absurdo. E aí, a gente descobriu uma coisa. A gente viu o preconceito que os moradores de favela sofrem, era o mesmo que o nosso CNPJ sofria, né? Então, assim, quando você fechar uma parceria, a pergunta era sempre a mesma. O que vocês estão fazendo para evitar a lavagem de dinheiro? A mesma que o Itaú, né? Porque o nosso CEP é na favela que a gente tem que estar praticando alguma coisa ilícita, né? Era muito difícil isso, você convencer. Tanto é que a gente não conseguia investimento. A gente só conseguia investimento estrangeiro, da WeWork Latam e da Tip Morgan, porque eu acho que eles nem sabiam também que era o negócio. A WeWork sabia, porque eles foram lá, foram parceiros gigantes, investiram, mas no Brasil era muito difícil você explicar isso. A gente entendeu as dores dessas pessoas. os comerciantes eram os que mais sofriam, pagavam taxas absurdas para máquinas de POS. Na época, 19% de antecipação, 9% no débito, 13% no crédito. E aí a gente conseguiu alguns parceiros, entre elas a Stone, que conseguiu entender o nosso modelo de negócio e a gente conseguiu trazer justiça, né? A justiça ter um preço justo para esses comerciantes, sem que eles precisassem ser extorquidos pelos bancos, simplesmente por causa do seu CEP. Mas foi dessa dor do maré que aí nos Estados Unidos, quando a gente foi participar de um evento no Facebook, a gente viu que muitas startups de impacto social sofriam o mesmo problema, só que o nosso era um pouco mais grave, mas os outros também tinham de não conseguir captação, ou sempre o valor era baixo, por serem empresas de impacto social, as pessoas acharem que esse modelo não se sustentavam. E numa reunião com um grande banco, quando eu voltei, eu fiquei com isso na cabeça, e aí estava na reunião da diretoria de um grande banco aqui do Brasil, entre os tradicionais, e aí o diretor do banco falou, ah, sensacional o que você faz, cara, mas acho que isso aí você não vai ganhar dinheiro por isso, que nem vai sustentar, porque o que dá dinheiro é trabalhar para quem tem dinheiro. Aí eu fiquei revoltado, mas depois eu falei assim, quer saber? o que dá dinheiro? Vamos fazer um negócio, quem tem dinheiro? Quem tem dinheiro é B3, vamos montar uma bolsa então. Coisa mais louca do mundo. Aí eu tinha uma reunião na CVM, não tinha nada para fazer lá, porque o que eu ia fazer já não fazia mais sentido, mas a reunião estava marcada, aí eu peguei o corre-ponte, levei, falei que tinha uma bolsa para montar, eles acreditavam, começaram a apoiar, e a gente entrou numa loucura, que era fundar uma bolsa de valor para empresas de impacto, e a gente acabou conseguindo a nossa carta da CVM da 588, agora a gente já pode fazer a captação e a gente acabou pivotando com a ABM12 e a gente vai emitir agora em agosto a nossa primeira captação que vão ser tokens em LFT, então você que quer comprar árvore na Amazônia e ainda ter crédito de carbono, a ABM12 é a primeira iniciativa aqui e na verdade o que significava a Bolsa de Valores do Maré se tornou a Bolsa Verde de Manaus, então a gente resolveu ter duas vertentes do Maré com as contas digitais e a ABM12 com a questão muito mais ambiental e focada nos modelos de certificação e ESG e com essa autorização da CVM também para o mercado secundário, ela começou a ganhar pouco e agora ela já está começando a caminhar sozinha e escalando aí, espero que ela tenha um caminho de sucesso com os novos parceiros que ela está trabalhando. Muito legal essa história, Alexandre, assim, eu fui quando, eu trabalhei um tempo na Rede da Maré, né, e aí um dia eu estava chegando lá e eu vi a plaquinha Banco da Maré, eu falei, caraca, Banco da Maré, o que que é? Eu lembro de perguntar, de achar super legal a iniciativa, enfim, a gente, apesar dessa, dessas dificuldades, assim, né, que de fato empresas de impacto em geral enfrentam, como você disse, na favela acaba sendo ainda mais difícil, é, a iniciativa foi, né, tipo, ganhou o prêmio da Febra Ban, ganhou reconhecimento lá no MIT, então, vocês conseguiram, né, superar vários desses obstáculos, eu ia te perguntar o que que te motivou e como foi o processo para implementar a ideia, mas acho que você já contou bastante de todos esses percalços, essas dificuldades, mas acho que uma coisa que, assim, a primeira dúvida que eu tive quando eu vi lá a plaquinha do Banco da Maré era como é que funciona, como é que é a conta digital, como é que, é, o morador da Maré, é, usa esse serviço, como é que isso facilita o acesso dele a serviços financeiros, como é que é ali no, na dinâmica do dia a dia mesmo, porque a gente ouve, a gente ouve falar, né, ah, não, moeda social e fintech social, impacto social, e aí, acho que ajuda um pouco a entender quando a gente sabe como é que é ali a relação com o cliente, né, depois da dona Edna e do, do pagar ali para, no susto com a, com a conta no, do banco, enquanto estava desenvolvendo, agora que está estabelecido, como é que é esse processo, assim, porque, quando me contaram, eu achei incrível, assim, mas aí é bom ouvir de quem, de quem botou a mão na massa e fez isso acontecer, né. Ah, sempre é muito difícil no início, quando tudo que está começando, né, e assim, primeiro, o Reis da Maré faz um trabalho incrível na Maré, sabe, muito sensacional o que eles fazem, é, dá uma visibilidade a muita coisa que acontece ali, eu acho um trabalho muito louvável da Eliana e todo o time, tive o prazer de conhecê-la e de fazer algumas ações em conjunto, inclusive a série de Namagolanda era lá no Reis, né, e a questão é que as coisas vão mudando, né, acho que a gente foi muito, a gente começou junto com o Neon, junto com, com, até o Nubank, então o que a gente fala é que a gente, eu brinco às vezes até com, com esses caras aí, que a gente resolveu fazer impacto com os caras ganharem dinheiro enquanto se resolveu ganhar dinheiro, né, tudo certo pra todo mundo porque todo mundo tá feliz com o que entregou e com o resultado, mas o nosso, nosso maior desafio no início era a tecnologia e também escoar o recurso, né, porque lá dentro é muito seguro, você não tem problema de andar com o numerário, o problema é quando você sai, né, então, naquela época a gente tinha um modelo de diluir com os comerciantes, entendeu, e também o desenho em formiguinha era o que dava pra fazer e aí depois a tecnologia foi se tornando mais robusta, né, e é muito dinâmico porque os outros players também foram crescendo, né, então, o Maré já não tinha tanta necessidade e quando se cresceu, o mercado de milho de pagamento cresceu muito em vários players, né, e a gente viu que na verdade o que a gente fazia era fazer cash-in depois de um tempo pras outras carteiras digitais, e a gente teve sempre que inovar e remodelar o nosso negócio, né, hoje a gente está focado no microcrédito para os comerciantes que têm a dificuldade de acesso ao crédito, né, então, a gente está focado também em ser uma plataforma muito mais social mesmo, e a gente está entregando agora definitivo um score social que foi criado durante a pandemia, que você consegue avaliar o grau de vulnerabilidade da pessoa e você pode ser muito mais assertivo no que você de fato pode auxiliá-lo, né, se é uma questão de uma cesta básica, se é a questão de um curso profissionalizante, se é a questão de uma vaga de emprego, né, é você entender através de dados em que nível da pirâmide de Maslow essa pessoa está em um tratamento muito mais virtualizado do que em grupos, né, durante a pandemia a gente já estava dando cesta básica e algumas pessoas já diziam, cara, eu não quero cesta básica, eu quero comprar o gás, entendeu, a gente tinha que ouvir as pessoas para saber a dor, né, então, hoje a gente entende que o Maré, ele precisa entender as dores, mas muito mais individualizadas do que de um grupo, né, e isso a gente tem aprendido, tem uns grandes parceiros entre ela, a Mastercard, né, o Facebook também nos ajudou muito, então, a ideia é que a gente esteja sempre inovando, sempre trazendo soluções para a sociedade, que impacte a vida das pessoas, mas que o Maré seja sempre lembrado como algo relevante, né, eu acho que é essa que é a grande sacada, não é fácil você estar na Maré, na Rocinha, em Heliópolis, no Nordeste, agora também no Norte, então, é muito complexo e também, você está lidando com dinheiro também, entendeu, então, você não cuidava mais ainda com isso tudo, e acho que a grande dificuldade que a gente encontrou foi com a tecnologia e com o investimento, então, era sempre capital próprio, para tocar com o mundo, mas, não desistir, ser resiliente, não ser teimoso também, acho que a linha é muito tênue entre resiliência e teimosia, mas a gente aprendeu bastante, então, acho que a gente não sabe tudo, pelo contrário, mas, pela caminhada, a gente já sabe alguma coisa. Até um pouco da história que você está contando, do teu início lá na Maré, ficou relativamente claro que você teve uma certa dificuldade para sair do zero, então, acho que isso reflete um pouco o tipo de iniciativa também que você está tocando lá, porque uma delas é o Maré em Movimento, com esse objetivo de você alavancar pessoas e fazer com que os empreendedores cresçam por meio de consultoria, mentoria. Falando do teu ponto de vista, por que você acha que é tão relevante criar esse episódio um ecossistema de novas empresas que também são startups de impacto e como é que você acha que você consegue vencer essa barreira para você conseguir gerar novos empreendedores em ambientes que têm tanta dificuldade de ter acesso a capital, ter acesso a crédito? Na verdade, é como você trabalha a mentalidade das pessoas, né? Assim, as pessoas não estão empreendendo porque elas têm uma vocação, elas estão empreendendo porque elas têm uma necessidade e é muito difícil quando você tem uma necessidade, você parar para ouvir porque você está muito mais preocupado se minha conta fecha no final do mês, entendeu? então é difícil a pessoa... É um empreendedor com... Acho que todo empreendedor tem que ter um psicólogo a tirar cola, ainda mais o cara que está empreendendo com necessidade, né? A cabeça dele está voltada no final do mês, então você conseguir entendê-lo, explicar para ele o negócio e dar um crédito para que ele inspire e trabalhe com mais afinco e sem tanta preocupação, né? Um crédito contativo, responsável, eu acho que isso muda muito, né? Eu acredito que você tem que fortalecer o ecossistema interno de qualquer região economicamente que você esteja trabalhando, mas também você precisa criar nova geração de receita para fomentar todo esse ecossistema, entendeu? Se você acreditar que só a receita dos moradores da Maré vão sustentar todo o ecossistema, é um pouco de toquilho, mas se você conseguir atrair investidores, investir em outros negócios e que essas pessoas investam nesses negócios, aí faz muito mais sentido, entendeu? Só que essa é uma jornada longa, porque além de fomentar a economia local, você precisa, como se fosse um país, entendeu? O que o economista faz? Traz incentivo para o seu país para que ele possa quem está de fora investir no que se tem internamente, entendeu? Ele cria receitas externas para serem consumidas dentro. Então, a gente usa muito esse modelo de pensar fora da caixa, trazendo investimentos de fora para dentro e mostrando a riqueza de dentro para fora e que criamos funções para que essas pessoas consigam vender seus produtos, fomentar seus negócios e o crédito é uma ferramenta extremamente necessária, entendeu? E a gente está no mesmo modelo do ponto do Nordeste, o BNB, que é o maior case de microcrédito da América Latina, que é você fomentar o crédito solidário, entendeu? De todos, um grupo é corresponsável por aquele crédito, isso diminui na influência que acontece, mas você fortalece aqueles que realmente estão dispostos a crescer. Acho que segue na mesma linha, você já chegou a comentar um pouco qual é a atuação da BVM 12 e da onde veio a motivação para seguir por esse caminho, mas acho que de alguma forma se relaciona com o que o Ragazzo perguntou antes e eu acho que, assim, na verdade eu queria pedir para você contar um pouco mais sobre a atuação, você contou um pouco como que vocês chegaram lá na reunião da CVM, mas como é que tem sido o processo de fazer essa captação para negócios de impacto, como é que está sendo o desenvolvimento do projeto agora? A BVM está nesse processo de captação agora de uma startup chamada Meu Pé de Árvore, onde essa startup se propõe plantar árvore na Amazônia e certificar essas árvores e nós certificamos essas árvores e vendemos esses tokens, que são NFTs, e esses NFTs estão diretando daqui a cinco anos você tem um retorno em crédito de carbono. Mas o que tem a ver a Amazônia com a Maré? Você tem que saber para onde você está indo e às vezes você vai fazer algumas curvas mais longas, mas o caminho é o mesmo. Então, a gente em algum momento dessa jornada da BVM 12 ela vai se voltar para a própria Maré entender onde é o nascedor dessas ideias para ela possa atrair investidores. A Maré, você não precisa nem ser Jesus Cristo para andar sobre as águas. se é só você pegar um riozinho desse Danamaré que facilmente você anda sobre as águas de tão sujo que eles estão e tudo isso vai para a Bahia de Guanabara. Então, a gente entende que isso também é uma responsabilidade social, entendeu? E a BVM 12 em algum momento ela pretende se voltar para essa realidade também e fomentar a economia local através do priorismo do próprio meio ambiente local, entendeu? E outras iniciativas também ali dentro. Mas agora ela está focada nessa certificar empresas de ESG e também certificar em emitir a Nectase. Mas parte do resultado da BVM 12 vai também para iniciativas de educação dentro da Maré e também da região norte. E o que você vê assim como próximo passo tecnológico? Você já saiu rapidamente da conta digital, você já foi para a NFT e meio que superando e trabalhando tecnologia como se fosse uma forma de você reduzir barreiras e não aumentar as barreiras. Acho que isso é bem interessante nesse aspecto. Mas como é que você vê daqui para frente? O que você acha que são as barreiras tecnológicas mais relevantes para você aprofundar esse processo de inclusão? e o que você acha que novas tecnologias podem surgir para poder viabilizar mais inclusão e mais sustentabilidade? A gente, durante muitos anos, a gente discute sobre habitação em favelas. Durante muitos anos, a gente vê problemas sérios dentro das favelas no Brasil inteiro, não só as cariocas. As favelas cariocas são as mais famosas, mas são as mais ricas também. Tanto que eu já vi de favelas no Brasil, com certeza as favelas cariocas não têm muita pobreza perto do que eu já vi dentro das favelas no Brasil. Brasília é um absurdo o que tem em volta de Brasília. Então, acho que a pandemia mudou o jogo um pouco. Acho que a gente não tem que se preocupar mais em melhorar a casa de ninguém na favela. Acho que a pandemia trouxe novas tecnologias e um novo modelo de lidar com o trabalho que isso, se a gente trabalhar com afim com a educação, focado na educação, a gente muda a realidade muito fácil. ao invés de se preocupar em gastar milhões em urbanização e, claro, tem que ter saneamento básico que é questão de saúde. É absurdo que a Maré ainda hoje não tenha saneamento básico e a maioria das favelas do Brasil não tem saneamento básico. Acho que isso é o maior crime que o Brasil comete. mas eu acredito muito que com o avanço da tecnologia principalmente durante a pandemia onde as pessoas agora trabalham home office você voltar lá na história do início de muitos meninos e meninas aprenderem a programar eu acho que todo mundo tinha recebido pelo menos alguma coisa de programação e gerar esses empregos home office para as pessoas que estão na favela porque você acaba com o empecilho do CEP é importante que a pessoa entregue ela tem um computador e um fone de ouvido e pronto ela está trabalhando está programando está atendendo está gerindo projetos e independe de onde ela esteja se ela está na favela se ela está no interior se ela está na faria Lima mas eu acredito que a próxima revolução que vai mudar esse jogo é o metaverso onde você vai criar ambientes que você vai poder trabalhar viver e se relacionar com outras pessoas de qualquer lugar vai parecer loucura mas a gente já vive um certo metaverso tem pessoas que só vivem no Instagram hoje em dia e tem que viver com o seu filtro acho que tem até medo de ir na rua sem filtro então o filtro nada mais é do começo do que o começo do avatar e claro que você vai ter um problema sério de saúde mental o metaverso porque ele não quer voltar para a sua realidade mas eu acho que de certa forma essa tecnologia ela começa a nivelar algumas coisas acho que assim da mesma linha isso de da tecnologia como um nivelador ao mesmo tempo que a gente vê exemplos de como pode nivelar acho que o próprio Banco da Maré é um grande exemplo de que dá para nivelar usando a tecnologia existe uma preocupação de acesso então é quando a gente fala de transformação digital é que por exemplo o smartphone já é amplamente difundido e mas o acesso à internet de qualidade a velocidade para poder usufruir da tecnologia nem sempre nem sempre está disponível então isso é uma coisa no Brasil bastante comum em zona rural e nas favelas isso é uma questão inclusive quando eu estava lá no trabalho da redes a gente fez era sobre isso que a gente estava pesquisando e aí na pandemia a gente chegou justamente a ver um pouco dessa dificuldade justamente com o trabalho remoto que a pessoa até tinha um equipamento o trabalho era remoto mas podia ter alguma dificuldade de acesso à internet aí a pergunta meio que o que que o que que você acha que está faltando que pode ajudar nessa parte que não tem a ver necessariamente com a pessoa ter o acesso ao a digitalização mas de ter a infraestrutura para usufruir talvez assim acho que no Rio de Janeiro nas favelas grandes não tem tanto esse problema se tem algum problema mas não tem tanto mas em São Paulo é muito gritante Heliópolis uma favela tão grande quanto a Maré internet é difícil você ter uma internet de qualidade as pessoas não conseguem às vezes fazer uma videochamada entendeu e isso está falando em São Paulo se você for para Manaus por exemplo a situação é bem mais difícil bem mais difícil mesmo então o acesso à internet de qualidade deveria ser mais bem cuidado quase como mal comparando uma cena de base então a base deveria para a pessoa ter acesso a informação e ver essa internet e até hoje você não tem esse acesso a qualidade mas tem outros empecilhos como o equipamento que a pessoa precisa ter computador embora o smartphone hoje seja de muito simples acesso a maioria das pessoas tem smartphone mas eu acho que a educação ainda é um gargalo muito mais do que a internet embora você possa ter acesso à educação através da internet mas o acesso a uma educação de qualidade ainda é uma preocupação que nós devemos ter para que as coisas comecem a se nivelar mesmo que você dê acesso às pessoas no metaverso o Google vai fazer o que se ela tem preparo e educação para isso o Brasil ainda é muito desigual é muito desigual já tive dias que eu estava começando no São José na Maré saí da Maré para o Ior para ter reunião com diretores de empresas grandes peguei um avião e fui para a reunião no Itaú e depois fui para a Heliópolis o desílio social absoluto que você enfrenta um dia só você vê a diferença pessoas dando graças a Deus que estão recebendo R$ 1.500 e outras em menos de uma hora você encontra pessoas ganhando R$ 15.000 então o desequilíbrio social que causam esses gritos acho que cada um ganha o que merece o que é justo mas o problema é o acesso o outro não teve a educação e as oportunidades entendeu acho que precisa melhorar esse caminho eu acho que essa tua experiência tão diferenciada com relação a uma startup financeira de impacto social coloca você numa posição interessante para responder uma pergunta que a gente faz para todo mundo aqui no programa que é quais são as três tendências que você enxerga daqui para o futuro e a tendência pode ser culto médio longo prazo é mais para você poder compartilhar a tua visão dentro desse ângulo que você tem totalmente diferente com a gente acho que a tendência agora é o trabalho remoto nas plataformas que vão possibilitar ainda mais esse trabalho isso economicamente vai melhorar para as empresas por exemplo a gente trabalha com educação também com plataformas de desenvolvedores então a gente trabalha com desenvolvedores de qualquer lugar do país diariamente as criptomoedas também vão facilitar bastante investimentos diversificados que podem também ser investimentos sociais registro desses ativos através do blockchain já é uma realidade mas ainda com quem tem acesso a quem tem mais informação eu acho que quando as pessoas tiverem mais conhecimento isso vai melhorar também como eles lidam com o dinheiro claro desculpa eu sou evangelista do metaverso que eu acho que é uma tecnologia que explica muitas mudanças sociais eu acho que iguala muita coisa não só a realidade virtual mas com uma realidade aumentada e a gente vai ver cada vez mais isso acontecendo mas quando você está como evangelista as pessoas te olham meio como um visionário meio louco mas se você olhar como as coisas estão sendo feitas ver que isso é bem bem real eu acredito que nos próximos cinco anos a gente vai estar digitalizando aí qual parte das suas vidas eu espero que essa tecnologia possa ser usada para atender pessoas que realmente precisam ter acesso a informação e melhorar suas vidas acho que não seja virtual para se possível trazer essa comunidade muito bom Alexander muito obrigada acho que é é um ângulo importante de ser trazido esse que você traz do impacto social de a gente falar de serviço financeiro nisso de resolver a dor das pessoas então muito obrigada por dividir essa história aqui com a gente e aí para o pessoal que está assistindo que gostou de ouvir o que o Alexander teve para falar se inscreve no canal ativa o sininho a gente vai ter outros episódios do PropagTalks então até mais tchau tchau gente tchau tchau